Eu vim fazer a parte 2 do vídeo, né, que eu falei pra vocês, que eu achava que ia ter parte 1, parte 2 do vídeo, vou deixar a parte 2 aí com vocês, do clube Lajinha, né, e o que eu não falei pra vocês na parte 1, eu vou falar pra vocês que, além do preço, né, que é bem em conta, né, você pode entrar com comida, você pode entrar com bebida, quem bebe, refrigerante, pode trazer água, pode trazer carne, né, pra assar, como eu mostrei pra vocês, a parte 1, que é da churrasqueira, né, que a pessoa pode alugar o quiosque, né, que tem uns quiosques aqui, e tem a churrasqueira também, que é sem ser alugada, né, o quiosque é o valor de 50 reais, se a pessoa quiser alugar, e tem a churrasqueira também sem ser alugada, que já inclui no valor da entrada, entendeu? E você pode entrar com comida, bebida, né, a abertura do clube é de 8 às 6 da tarde, 6 horas, encerra tudo, né, e eu já deixei na parte 1, né, na parte 1 do vídeo, eu deixei os valores, né, o telefone do WhatsApp, se a pessoa quiser, né, dá uma olhadinha, quiser fazer uma reserva dos quiosques, né, tem o telefone da parte 1, que eu vou deixar no link, na descrição do vídeo, desse vídeo da parte 2, pra vocês darem uma olhada, se vocês quiserem, tá? Espero que vocês tenham gostado, né, desse passeio, parte 1, parte 2, e muito obrigada pela presença de cada um de vocês, espero que vocês tenham gostado, já deixe seu like, se inscreva no canal, né, e eu vou deixar o vídeo aí com vocês, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Conheça nossos membros lá na descrição e lá na comunidade, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Hora do lanche! Apresentar aqui você e a minha cunhada tá aqui comendo um biscoitinho. Ela teve vergonha de aparecer, gente. Aqui. ali meu digníssimo esposo olha o irmão deles foi só um gêmeo né davi nícolas joão aí só no biscoito o povo lanchando olha o tamanho daquele cachorro que vai passando lá atrás é isso aí gente o povo tá lanchando aqui no meio do sol porque tá todo mundo com frio todo mundo já dormiu banho que já resfriou a galera tá lanchando eu não acho que tá deixando meu filho eu sei o sharpen� eu sei o senhor aí Obrigado.